A cidade de Rio Verde, em Goiás, fez os primeiros testes da tecnologia 4,5G, banda larga que vai tornar a internet mais rápida. Um clique e pronto! Nunca foi tão rápido se conectar ao mundo. E em breve essa conexão aqui no Brasil vai acelerar mais um pouquinho. O projeto piloto para implantar a tecnologia 4,5G começou nesta terça-feira em Rio Verde, cidade a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. É um dia muito importante para o Brasil completo. Por quê? Porque hoje vamos começar os testes em tempo real e em um ambiente aberto da tecnologia 4,5G. O que significa isso? Para entender melhor como funciona o tráfego de dados na rede mundial de computadores, vamos comparar a internet a uma via. Quanto mais faixas há nessa via, maior é a quantidade de carros que podem passar por ela, com mais velocidade e espaço entre eles. Para implantar a internet 4,5G no Brasil, o governo autorizou o uso de mais uma faixa, a de 700 MHz, ocupada hoje pelas emissoras de televisão, mas que vai ficar livre com a implantação da TV digital. Com isso, o brasileiro poderá ter uma internet mais rápida e estável. O 4,5G é, em média, 45% mais veloz que o 4G já disponível no país. É uma operação ainda em caráter temporário, experimental, comercialmente ainda não está disponível, mas mostra que o Brasil está liderando a América Latina no avanço tecnológico, na modernização da infraestrutura para o serviço móvel e também estamos no pioneurismo em relação ao resto do mundo. Rio Verde vai ser o primeiro município brasileiro a desligar a transmissão de TV analógica em 15 de fevereiro, liberando a frequência para a instalação da tecnologia 4,5G. Para isso, 93% dos domicílios da cidade precisam ter TVs adaptadas para receber o sinal digital. Hoje, 78% das casas recebem esse sinal. E para ajudar o município a atingir a meta, o governo federal vai distribuir conversores para as famílias que fazem parte do Cadastro Único para programas sociais. À zero hora do dia 15 de fevereiro, não teremos mais sinal analógico aqui no município de Rio Verde. O que nós esperamos é que esse número seja atingido antes. Com as atitudes que nós estamos fazendo junto com a EAD, da distribuição de novos conversores para as pessoas integrantes do Cadastro Único do MDS, nós temos essa expectativa que esse número seja atingido antes. Com as pesquisas apontando que esse número já foi atingido, nós desligaremos antes mesmo do dia 15 de fevereiro.